Falta de energia, problema demais. A dona de um açougue aqui na Vila Pedrosa, região leste, teve um prejuízo, meu amigo. Olha, pra quem trabalha, um açougue de mais de 15 mil reais por falta de energia. Vou diretamente pra lá no local com a Revana Oliveira, que traz todas as informações. Boa noite, Revana. Oi, Branquinho. Boa noite pra você, boa noite a todos. Nós estamos nesse açougue que fica na Rua 4, com a Avenida Minas Gerais, na Vila Pedroso. Resultado aqui, a gente pode observar, nenhuma carne. Isso porque tudo se perdeu. Dois dias sem energia elétrica, desde o último domingo, tudo que estava aqui no estoque precisou ser jogado fora. A maioria das carnes, algumas coisas, o pessoal aqui do açougue conseguiu salvar. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui no freezer. Foi porque eles conseguiram, né, os sócios, os donos aqui do açougue, locar um gerador, pagando aí cerca de 250 reais, mais o combustível. Ou seja, prejuízo atrás de prejuízo. A Aline tá aqui. A Aline passou a tarde inteira fazendo faxina aqui pra poder limpar as coisas descongeladas, lavando freezer, vitrines. A Aline, a gente falou um prejuízo inicialmente de 15 mil reais, mas depois vocês foram contabilizar, passa disso, né? Quantos quilos de carne e de dinheiro que foi esse prejuízo? Chegando a 20 mil reais. Mais de 500 quilos. Mais de 500 quilos. De 650 a 700 quilos. E sem falar que toda hora que a gente tá aqui tem algum cliente chegando, ligando. Isso, cliente chegando. O nosso WhatsApp está cheio de mensagens sem poder responder, né? A gente tem uns clientes de restaurante que infelizmente hoje pela manhã a gente não conseguiu atender porque não tinha mercadoria. E aí ficamos assim hoje. Viemos aqui só poder limpar mesmo e jogar fora, porque não tinha nem como deixar aqui. Aline, e aí nesse período, nesses dois dias, vocês ligaram muitas vezes na Enel? O que as pessoas diziam pra vocês, os atendentes? Ah, no primeiro instante, quando a gente ligou no domingo, né, que aconteceu, eles falaram que não teria como mandar a equipe. Depois a gente continuou ligando. A todo momento tava chegando a equipe, mas nunca chegava. Tanto é que ontem à noite, domingo, né, a gente tava aqui por volta das 20 horas, chegou uma equipe lá embaixo, na rua onde aconteceu, que a África caiu em cima do poste. A gente foi lá, eles falaram que deveria chegar um caminhão pra poder tirar a África, pra poder instalar um novo poste, fazer nova fiação, que ia demorar umas 6 horas. Então, tipo assim, eles dão a esperança que a gente ia chegar hoje pela manhã, ter energia. Chegamos, não tinha nem a equipe, nem a energia. O poste tava do mesmo jeito. Foi voltar que horas? Foi voltar por volta de uma e meia da tarde. Oi, Branquinho. Agora a gente sabe o tanto que é difícil, né, Revana, principalmente com o preço das coisas, o poder de consumo das pessoas, né, não tá lá essas coisas. Então tem que vender daqui o volume de venda alto pra tirar o lucro em cima disso. E aí, se eles tentarem aí se precaver e alugar um gerador, não sei se eles tentaram fazer isso, pode procurar com eles. Quanto que fica? Que eles já apressaram? Quanto que eles vão ter de custo diário, né, além de pagar já a conta de energia, se tentar arrumar um gerador? É, foi o que eu falei no comecinho aqui da abertura, né, essas carnes até que sobraram, o que a gente mostrou aqui, foi porque eles locaram esse gerador, 250 reais por dia, né, Aline? Por dia, fora o combustível que a gente teve que ficar repondo. Toda hora a gente ia lá e comprava e repõe. Porque ele durava por cerca de seis horas, dependendo da quantidade. Tem mais uma pessoa pra falar aqui, ou Branquinho, só pra finalizar com a Aline, agora, obviamente, vocês vão entrar na justiça pra tentar receber tudo isso que vocês tiveram de prejuízo de volta. Com certeza, vamos sim, porque na hora de pagar a conta, tem que ser em dias. A gente ficou sem energia dois dias, mas a maltinha deles não parava de rodar pra cortar a energia. Aí, como que a gente vai fazer? Se a gente não paga a energia, aí é cortada. E aí, agora, o meu prejuízo, quem que vai arcar? E quanto que gastou com o gerador? Aline, muito obrigada pela participação, boa sorte. Vou pedir licença pra eu passar aqui na sua frente. Vou conversar agora com a Sheila. Vou virar aqui pra ficar mais fácil. Sheila, boa tarde, boa noite pra você. Você é dona de restaurante. Conta pra mim o que você teve que fazer hoje, como é que foi esse seu dia aí, com muita mercadoria perdida. Boa noite. Hoje eu tive que fazer o mínimo de comida porque eu tenho um contrato com uma firma e eu tenho que fornecer, porque se eu não fornecer a comida pra eles, eu pago multa, né? Então, assim, hoje eu fiz o mínimo do mínimo pra eles, mas perdi muitas frutas, muita verdura, muito frio. Dois dias sem trabalhar é prejuízo pra gente, né? Meu restaurante é pequeno. Então, assim, um dia que eu fico sem trabalhar, o prejuízo é enorme. Não tem condição. Também vai entrar contra a Enel pra tentar ver pelo menos um pouco do que foi perdido? Vou, vou sim. Eu tô com todos os protocolos. Tenho mensagem deles falando pra mim que já tinha voltado a energia ontem, meia-noite, nada de energia voltou. Ligaram pra mim pra perguntar se tinham voltado. Eu falei que não. A equipe já tá ciente, a equipe tá indo, a equipe tá indo. E chegou hoje, uma hora da tarde. Pra próxima chuva, tem que realmente ter mais equipe? Tem que ter mais equipe, porque senão a gente vai continuar no escuro. Não tem condição. Muito obrigada pela participação, Sheila. Tá aí, Branquinho. Aqui a gente teve depoimento de duas comerciantes, mas aqui na rua, na região leste, se a gente for conversar, é muita gente com prejuízo. Me parece que foi a região mais atingida da capital. Inclusive, a gente deu um giro hoje à tarde aqui nessa região. Tinha muita árvore caída, muitos postos ainda pra serem consertados. E, claro, infinitas residências aí sem energia elétrica ainda, que ainda continuam esperando a luz voltar até agora. Volto aí com você no estúdio. Com certeza. A gente viu, né, Revana? A Jaqueline lá na região do Califórnia, você aí na região leste de Goiânia, e Jardim Novo Mundo, Vila Pedrosa, Riviera, essa região toda a gente sabe que a chuva foi forte, derrubou muita árvore e tudo. Tá bom, beleza. Ainda eu tenho que arrumar e tenho que cuidar. Mas a gente sabe também que o contrato tá no final. O contrato tá acabando, né? Tem que se manter o mesmo efetivo ou ainda mais por conta da chuva. Não pode ser porque o contrato tá acabando, ah, vamos funcionar aqui no stand-by no mínimo possível. Não pode. Nós, da imprensa, vamos continuar acompanhando, inclusive, e fiscalizando como dever constitucional nosso, inclusive. O contrato tá acabando, inclusive.